Começou na manhã desta terça-feira, hoje, dia 25, no Foro do Barro Duro, o júri popular do acusado de matar o garotinho, o Márcio Cauã, de dois aninhos, né? Pequenininho aqui, ó. Isso aconteceu no Benedito Bentes, em abril do ano passado. Fernando Henrique de Andrade Olegário, esse é o suspeito de ter matado o garotinho, está sendo julgado hoje por homicídio qualificado, comunicação falsa de crime e fraude processual. Eu vou agora ao vivo até o Foro do Barro Duro, porque lá a nossa repórter Mônica Hermílio está posicionada nesse exato momento, para nos atualizar, para saber se o julgamento continua, se já há alguma informação, algum avanço, alguma informação mais importante, houve algum embate, já houve, inclusive, testemunhas ouvidas. Mônica, nos atualize. Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde. A gente está aqui ao vivo, né? Bem na porta do Fórum Desembargador Jairo Maia Fernandes, aqui no Fórum do Barro Duro. Nesse momento, a adolescente de 17 anos, que era babá do Cauã na época do crime, está sendo ouvida. Todas as pessoas, as testemunhas, as pessoas que estavam acompanhando o julgamento, o júri popular, foram retiradas da sala, famílias, familiares também foram retiradas da sala, para que a adolescente pudesse ser ouvida. Nesse momento, ela está sendo ouvida pelo juiz, que está comandando o júri popular. Até agora, duas testemunhas foram ouvidas. A primeira testemunha a ser ouvida foi às 10h45 da manhã, quando começou o júri. Foi o policial que participou, que trabalhou no caso. Ele foi ouvido primeiro e em seguida a adolescente de 17 anos. A família do Cauã estava aqui, a avó dele estava aqui, a mãe não teve condições de permanecer no local. Eles estavam aqui, saíram um pouco, foram fazer algum lanche, porque ainda não há previsão. Há pelo menos 30 minutos, a adolescente está prestando depoimento e ainda não se tem previsão do término deste depoimento. A gente, uma equipe de reportagem da TV Pajussara, esteve aqui logo cedo, verificou, acompanhou toda a movimentação. Bruno Protasio acompanhou toda a movimentação antes de começar o júri e a gente vai acompanhar na reportagem nesse momento. A família do Cauã chegou cedo com cartazes e fotos do menino para cobrar justiça. A avó do Cauã revelou que a mãe dele não está em condições para acompanhar o julgamento. Não tem condição de vir, não. Ela não suporta ver aquela dele, não, na frente dela, não. Ela não vem? Não vem. Mas por conta desse... para não ficar relembrando diante de tudo o que aconteceu? É verdade. Ela não venha por causa disso, ela. Como é que ela ficou também durante esse um ano e três meses, nas conversas com a senhora, com a família? Ela sofre muito, né, ela, né, por causa da falta do filho dela, né? Ela sentiu muito a falta dele. Ela está levando a vida assim, né? Saiu daqui de uma série, fui trabalhar longe, para ver se esquece mais um pouco. Fernando Henrique Olegário foi conduzido para a sala do júri por volta das nove da manhã. A defesa dele preferiu não gravar entrevista. O acusado pode pegar mais de 40 anos de prisão, segundo o Ministério Público. No início, quando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público vem sustentando um homicídio duplamente qualificado, aliado a mais dois crimes, que é a corrupção de menores, a fraude processual e comunicação falsa de crime à autoridade. Bem, essas teses foram sustentadas também durante a instrução processual e serão mantidas hoje em plenário do júri, esperando ao cabo de que, efetivamente, o Conselho de Sentença saia convencido desses crimes e que, ao cabo, termine por condenar o acusado Fernando Henrique. Há uma previsão de quanto a pena pode chegar, doutor? Sim. Considerando-se o cúmulo material dos crimes, essa pena poderá ultrapassar a casa dos 40 anos. E é isso que espera o Ministério Público diante da iondez do crime, da covardia, porque foi perpetrado. E confia o Ministério Público na sociedade logona. O julgamento é conduzido pelo juiz Geraldo Amorim, que antecipou que o júri deve ser finalizado ainda hoje. Eu quero iniciar os debates ainda pela manhã. E, quem sabe, no finalzinho da tarde nós teremos, ou no início da noite, nós já teremos um resultado. A expectativa é que termine hoje mesmo? Hoje. Não. Hoje, esse júri, não faz sentido não terminar hoje. Isso aí não tem complexidade nenhuma. Não sei que as partes inventem de diligências, aquilo, mas o que for possível, se terminará hoje. E as diligências que ocorreram, se houver necessidade, nós faremos ainda hoje mesmo. Não foram divulgados os números de testemunhas que serão ouvidos durante o julgamento. Mas, ao final da ouvida de todas as testemunhas, será ouvido o réu, que deve falar ainda hoje com o juiz. A expectativa era de que até o início da noite pudesse sair o resultado, mas, pelo atraso e pela quantidade de testemunhas, que ainda não foi divulgado, mas ainda existem testemunhas para serem ouvidas, a expectativa é que demore mais um pouco. Após ser ouvido o réu, a expectativa também é de que haja um intervalo e, depois, sim, iniciem-se os debates entre promotoria e defesa. Desde o início, o Ministério Público vem sustentando a acusação de crime de homicídio duplamente qualificado, aliado a mais crimes, como corrupção de menores, fraude processual e comunicação falsa de crimes às autoridades. Essas teses foram sustentadas durante a instrução processual e, de acordo com a promotoria, serão mantidas hoje no plenário do júri. O promotor de justiça, Antônio Vilas Boas, como falou, como afirmou na reportagem, espera que a condenação do réu seja de, pelo menos, ou possa ultrapassar os 40 anos de reclusão. E a gente continua aqui, no Fórum do Barro Duro, acompanhando o desenrolar desse caso, acompanhando esse júri tão importante do menino Cauã e trazendo o resultado durante toda a nossa programação. Wilson. Obrigado.